Música O governo do Amazonas entregou 12 aparelhos respiradores para 7 municípios do interior. As entregas começaram no último fim de semana e vão até amanhã, quarta-feira. Essas entregas fecham 100% de municípios polos e subpolos do Amazonas que receberam o equipamento. A Suzã já instalou mais de 90 respiradores no interior, que auxiliam na montagem de leitos de cuidados intermediários, as UCIs, para o atendimento de pacientes com a Covid-19. O interior possui 116 UCIs. Esses equipamentos são essenciais para os pacientes que agravarem com Covid-19 aqui no município. E depois da pandemia, esses equipamentos vão ser um legado que vai ficar para o município para atender outras enfermidades. O Coari e o Maitá receberam três respiradores só neste fim de semana. Também foram enviados dois para Manicoré, um para Apuí, um para Canutama e mais um para Tapauá. Já na segunda-feira, o município de Itamaraty recebeu o respirador. A Suzã também forneceu treinamento para capacitar os profissionais que atuam nas unidades para o uso dos respiradores. Até amanhã, Envira, Japurá, Juruá, Maraã, Pauini e Guajará também vão receber os equipamentos. Legenda Adriana Zanotto